Fala extraordinários, tudo certo? Olha só, fazer um vídeo bacana pra vocês, rapidinho aqui, de penalidade de trânsito. O que é penalidade de trânsito, tá ok? Presta atenção, ó, penalidade de trânsito, advertença por escrito é uma penalidade, multa é uma penalidade, suspensão do dia de dirigir é uma penalidade, apreensão do veículo também é uma penalidade, cassação da PPD é uma penalidade, cassação da CNH também é uma penalidade e frequência ao curso de reciclagem são penalidade de trânsito também, perfeito? Medida administrativa agora, perfeito? Falei de penalidade, tem um vídeo anterior aí e agora vai ser medida administrativa. O que é uma medida administrativa? Retenção do veículo, remoção do veículo, realização dos exames, realização do teste de alcoolemia, perfeito? E o recolhimento de PPD, CNH, do CRLV e etc. E o transbordo de carga, o transbordo de carga também é uma medida administrativa. Se você observar, ó, medida administrativa é tudo com R, exceto o transbordo de carga, perfeito? Como é que funciona? Vamos supor que eu estou com o meu carro e eu estou com alguém ali, o passageiro, seu cinto de segurança, está desrespeitando o artigo 167, deixou o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança. O agente vai falar o quê? Seu carro está retido até a colocação do cinto de segurança. Então, colocou o cinto, eu posso seguir, mas a multa eu vou ter que levar, porque eu estava descobrindo o artigo 167. Fica a dica extraordinário. Vou sanar uma dúvida de vários alunos que chegam em sala de aula. Ele se confunde na retenção para remoção. Quer saber qual é a diferença de uma retenção para uma remoção? Simples. Se eu estou com uma motocicleta sem um dos retrovisores, que é um equipamento obrigatório e eu não estou, o agente vai falar assim, sua moto está retida até a colocação do retrovisor. Tanto eu ligar para alguém, eu não consigo um retrovisor e a blitz está acabando. Aí ele me dá a segunda medida administrativa, que é a remoção do veículo. Ele remove essa moto para o pátio, é quando ele é guinchado. Para que possa ficar mais claro, a retenção é quando ele fica retido. Até você selecionar o problema, selecionou ali, ele vai embora. Se caso não conseguir, o seu carro vai ser removido. Retenção, retido. Remoção, ele é guinchado. Perfeito? Retenção, retido. Retenção, retido. Retenção, retido. Retenção, retido.